Jornal da Cultura, apoio Bradesco. Desbloqueio de cartão, faz no app. Olá, boa noite. Com policiais em greve, o governo do Rio Grande do Norte decreta calamidade na segurança pública no Estado. E você vai ver ainda no Jornal da Cultura, edição de sábado. Secretaria de Segurança Pública de Goiás investiga festa com álcool e drogas no Complexo Aparecido de Goiânia, que esta semana registrou três motins. Polícia Federal envia 50 perguntas ao presidente Michel Temer, no inquérito que investiga supostos benefícios ao setor portuário. Morre aos 91 anos, no Rio de Janeiro, o escritor e jornalista Carlos Heitor Coni. Secretaria de Saúde Paulista confirma duas mortes por febre amarela silvestre, na Grande São Paulo. Quatro em cada dez consumidores brasileiros terminaram 2017 com as contas no vermelho. Você conseguiu fechar o ano passado no azul? Não. Fieis católicos celebram pelo Brasil o Dia de Reis. Com policiais em greve há 19 dias, o governo do Rio Grande do Norte decretou o estado de calamidade no sistema de segurança pública do Estado. E veja daqui a pouco, 40% dos brasileiros terminaram 2017 com as contas no vermelho. E ainda, a Secretaria de Saúde Paulista confirma primeiras mortes na Grande São Paulo por febre amarela. A gente volta em instantes. A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou três casos de febre amarela na região metropolitana. Duas pessoas morreram e uma está hospitalizada. E a gente vai ver em instantes. Tradição católica, Dia de Reis, é comemorado pelos fiéis. São os nossos próximos assuntos. A gente volta rapidinho. Hoje é comemorado o Dia de Reis, tradição que relembra a trajetória dos três reis magos até a manjedoura de Jesus. Em Varginha, sul de Minas Gerais, devotos aproveitaram a data para agradecer aos santos reis pelas conquistas alcançadas. E o Jornal da Cultura, edição de sábado, fica por aqui. Em nosso Boa Noite, temos imagens da loteria americana Mega Millions, que hoje sorteou um prêmio de 450 milhões de dólares, quase um bilhão e meio de reais. O bilhete foi vendido no estado da Flórida, mas o sortudo ainda não apareceu para receber este belo presente de ano novo. Uma boa noite e a gente se vê na segunda-feira no Jornal da Cultura, primeira edição, a partir do meio-dia. Bom domingo e até segunda. Jornal da Cultura Apoio Bradesco Desbloqueio de cartão faz no app